Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou preparar o arroz doce de maracujá bem simples de fazer. Aqui o fogo já está aceso, tá? Eu coloquei aqui arroz e vou acrescentar aqui água quente. Vou tampar e deixar esse arroz cozinhar. Lembrando que na descrição do vídeo está a lista dos ingredientes. Voltando aqui pessoal, o arroz já está cozido. Agora eu vou acrescentar aqui leite e vou acrescentar também o leite condensado. E vou misturar e deixar apurar. Então pessoal, voltando aqui. Olha que belezura. Olha como que está bem cremoso. Muito bom, né? Está pronto. Praticamente pronto. Agora eu vou desligar. Vou dar mais uma misturadinha aqui. E vou acrescentar aqui o suco natural de maracujá. Lembrando que eu desliguei, tá pessoal? Agora é só misturar bem. Olha aqui pessoal, que maravilha. Está bem misturadinho. Está pronto. O nosso arroz doce de maracujá é uma delícia. Recomendo. Tenho certeza que vocês vão gostar. Leva pouquíssimos ingredientes. Você pode servir tanto quente quanto gelado. Só colocar em uma travessa e servir. Eu vou fazer a decoração com uma geleia de maracujá. Mas é opcional, tá pessoal? Eu vou deixar linkado na descrição e também nos cards. Caso você queira fazer essa geleia. Super fácil também de fazer. Tá bom? Então é isso. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Legendas por Querida Criança de Deus